DJ KK Oficial De mim pode falar, porque difícil é fazer igual Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensar em mim gostoso Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e pensar em mim gostoso Mas que chuca louca é um absurdo de garota Tem a senha de me ver assim Foda mesmo é quando bebe surto DJ KK Oficial Quando o beat solta a chuca que pede conceito Quando o grave bate a checa quer descer no chão Só levo pra casa linda que descer primeiro Eu te que dou com de sã Baby, te amo dan o chão Baby, te amo dan o chão Te amo dan o chão Te amo dan o chão Baby, te amo dan o chão Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me chupa todinha de quatro, não tira a calcinha, só reta de lado Ah, ah, e me bota de quatro Ah, e me bota de quatro Joga nas primas, gostoso, com a gente tá botando, é fulgando os quadros Vem pra casinha, boneca, é só soltadão, do melhor guarda gato Joga nas primas, gostoso, com a gente tá botando, é fulgando os quadros Vem pra casinha, boneca, é só soltadão, do melhor guarda gato Depois da calcinha de lado, percebe pra onda da língua Eu gosto, cê gosta dos lábios, me chupa no sofá das primas Depois da calcinha de lado, percebe pra onda da língua Eu gosto, cê gosta dos lábios Tchau, 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 tchau É a metralha dos baile, sou mandelão DJ Braga Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chamas a mim DJ KK Oficial Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeo sem pratica e pode Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeo sem pratica e pode Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeo sem pratica e pode Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeo sem pratica e pode Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que serve Vídeo sem pratica e pode Joga me pra rock Que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeo se pratica em dó Joga-me pra mim que eu sou Ela vai viver como se fosse a última vez Vai dar olê com te chapar pra provocar seu reis Seu coração tá congelado pelas surpidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Whisky foi pra mente, só não perde o foco Pra ficar desde quando joga lindo assim Consequente, sabe mesmo que sou causa e nem tá consciente Eu só quero te ver se santo Fica ali me olhando, chaco o corpo do malandro Fica ali me olhando, que eu vou te procurar Tô de emburrando, e olha com essa cara que eu saio Eu quero ver você sentado Fica ali me olhando, chaco o corpo do malandro Fica ali me olhando, que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostando Eu só quero te ver sentado Fica ali me olhando, chaco o corpo do malandro Fica ali me olhando, que eu vou te empurrando Tô de emburrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Fica ali me olhando, que eu vou te empurrando Tchau Tchau Obrigado.